O ônibus que saiu de Itabuna, no sul da Bahia, tomou na rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais. Sete pessoas, entre elas um bebê, morreram no acidente. Segundo os passageiros, o veículo perdeu os feitos. O ônibus de uma empresa de turismo, com placas de Jaguacuara, na Bahia, seguia da cidade de Itabuna, que fica no mesmo estado, com destino a São Paulo, capital. Na descida da Serra de Garapé, em um dos trechos mais perigosos da rodovia Fernão Dias, no sentido São Paulo, o segundo motorista alertou que algo grave acontecia. Tinha dois motoristas aqui, um ficou aqui, o outro saiu correndo desesperado, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Segundo os passageiros, o veículo perdeu os freios. Ele já veio lá de cima, já, embalado, sem freio. Aí, quando chegou aqui, ele tombou, jogou o cavalo e tombou. Algumas pessoas acabaram saindo pela janela no que bateu. Pela janela, é. Quando tombou, começaram a sair pela janela, não tem, ir arrastando. O problema já tinha acontecido durante a viagem. Eu lembro que ele parou em algum lugar, o ônibus, parou que estava com alguma coisa no freio, assim, dando errado, aí o cara falou, o que foi? Ele falou, não, não é nada, não. O motorista que anunciou a tragédia morreu no acidente. Eric sobreviveu, mas o pai, que também estava no ônibus, não resistiu. Eu fiquei correndo aqui dentro do ônibus, para mim ele estava de baixo, aí quando eu fui lá atrás eu vi ele morto. Seis pessoas morreram no local, sendo cinco adultos e um bebê de aproximadamente um ano. Os sobreviventes relatam que muitos passageiros eram sacoleiros, queriam fazer compras em São Paulo e que ninguém usava o cinto de segurança. O helicóptero da Record TV registrou o trabalho das equipes de socorro. O trânsito ficou completamente interditado no sentido São Paulo. O congestionamento chegou a cinco quilômetros. Pelo menos 13 pessoas se feriram. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a maioria dos feridos foi levada para o Hospital Regional de Betim. Outras vítimas foram socorridas para os hospitais das cidades de Oliveira e Igarapé. A vítima mais grave foi levada pelo helicóptero dos bombeiros para o pronto-socorro do Hospital João XXIII, na capital mineira. Nosso helicóptero fez imagens do momento que essa vítima era preparada para seguir da ambulância do SAMU para a aeronave dos bombeiros. Renildo, que está sujo de terra, da cabeça aos pés, também estava no ônibus e ajudou a socorrer os feridos. Tirei umas quatro pessoas, estava presa ainda. Apenas seis passageiros saíram ilesos, sem ferimentos. Quem sobreviveu agradece. Hoje nós estamos aqui pelo milagre de Deus. O importante é que eu estou vivo. Graças a Deus. Nasci de novo.